Toda namorada, toda aquele jeito solteirada Vem a cinquenta e sete E o Cabrito em cautelizou, o Cabrito em cautelizou Boi, partiu, lá vai, boi Aí vai o Cabrito descendo, boi, para Agora Aí o Lucas vai acelerando, boi, partiu, ó Boi, para a louca, deixa passar, vem aqui Vai lá pra cor de bora Vai lá pra cor de bora Vai, 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 deixa passar, vai agora Vai, 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 vai Aí a madrugada descendo, a madrugada, boi, partiu Aí a madrugada, vai, boi Aí a madrugada foi partiu, descendo, boi Aí a madrugada vai acelerando, a madrugada faz a volta Vem Doutor Pierre Aí o Doutor Pierre que vem na cembra Fala pra vim na Aleixo Aí a madrugada acredita, vai, boi, dá pra cá Aí o Doutor Pierre que vem na Aleixo Vem, depois vem na Alô, João Vito, 022, prepara Na cembre Aí o Doutor Pierre que tem outro jogo, dá pra Doutor Pierre Vai, Doutor Pierre descendo, dá pra cembre Vai, boi, vai, Doutor Faz a volta na cembre, vai, Doutor Pierre Vai, boi, acredita, chama na liga Aí a dupla que é para o boi, não se apresenta Vem a dupla, vem para o boi, desce a ver, trocai Balança, banhada Dupla que vem no boi, não se apresenta Aí o boi Aí o Bruno vai descendo, trabalha na Aleixo Vai no boi, desce, Neto e Vomi Aí Nanão, vai o Neto, vai a 101, Nanão, vai Neto Aí Nanão, vai o Neto, boi, partiu Trabalha, vai a 101, descendo, vem João Vito Aí vem a cembre e dois Vai, Naná, Aleixo, faz a volta Vai no boi, acredita, vai para a parte Leva na cara A pista se apresenta Vem a dupla, vem para o boi, da sua vez, trocai João Vito Aí é João Vito, ligar o trezor, dá para João Vito Boi, partiu, lá vai boi, dá para o gol Aí é 122, vai Lucas Ganejo Para a primeira vez Aí é João Vito, em casa, vai montando a princesinha Internão Aí a representação de Salgueiro Vai João Vito Aí Marcelo Ligné, retorno Aí é Marcelo Ligné, que vinha Aí é 140, Marcelo Ligné Aí é Marcelo Ligné, que é o trezor Trabalha, 140, para lá nas Guilherlândia Aí é Limoeiro, vai descendo A dupla de Limoeiro, vai 140, vem Henrique Aí Marcelo Ligné, vai no boi, levou ele a cá Zero Aí Henrique, aí a dupla que é o trezor Henrique Laugrão, trabalha Henrique Laugrão, vai 175 Henrique Laugrão, aí Henrique vai no boi Aqui é Parque Canambis, erros vem Cléber Medeiros Aí Henrique Laugrão da cena, acredita Henrique Vai no boi, chama na mão direita, morrindo a força dele Foi bom Zero Aí que tá vindo a 303 Aí a dupla que é o trezor, dá bala Cléber Medeiros Vai Cléber, vai 303, é o Cléber, deixa aí pra correr Aí a Cléber vai descendo, trabalha 303, vem do Tóquio H Aí vem a 305 do Tóquio H Aí depois vem Gugu Sampaio Vai Cléber Medeiros, vai no boi, chama na mão direita O boi foi embora Nessa apanhada Vem por aqui, para o boi não se apresenta A dupla, troca aí, ele que é o trezor Aí a dupla se apresenta, troca aí Vem a 305 do Tóquio H Aí a doutor 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 Tóquio H Vai no boi, leva pra cá Aí ele vai na casa do boi, engadeza a 3, 4, 1 Vai Hugo Paiva Aí a Hugo desce no grupo, pelo no Recife Chama na mão direita, vai cá Pará, vem agora Felipe Pará, dele que é o trezor Aí eu tô com medo de me apaixonar Aí lá vai boi, engadeza a dupla, trabalha vai no boi, Felipe Pará, tem a 3, 7 e meia Aí o Felipe Pará, deixa aí, redor Redor, redor, não Esse era o meu segredo Eu não queria revelar Vai ser pedindo o preso Aí a doutor Tóquio H 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 Rafael trabalha, faz a falta na calda do Boi Aí Rafael descendo, vai no Boi Chama na canhão do Boi cá Dupla bem para o Boi dessa vez O bloco é bem no boneco, se apresenta A minha dupla aqui, o Tresor O Tresor foi em partilho, lá vai Boi Aí Otávio vai descendo, lá para o Otávio Bora, deixa aí Aí Otávio vai no Boi, lá para o Toro, lá para o Paca Aí é pesgueira, bora, vai, 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 deixa o Boi Retorno Retorno para o Otávio, 46 E ao seu lado, vem o Lula Aí o Juca Brito, o Tresor, o Boi pegou a contramão Vai Lula, o Vino, vem João Vito Aí o Boi da Lula Aí o Juca Brito, vai Lula, vai, 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 primeira vez Aí o Juca Brito e o Lula, o Boi partiu para a Correia Vai 57, vem João Vito Aí vem a 120 Depois Felipe Moraes Aí o Juca Brito descendo, faz a volta Vai Foi 57, vai para baixo Chama na canhota, o Boi foi embora Aí a dobra quem vem no Bonal das Pires E apresentar aquele que é o Trisor João Vito vai a 122 João Vito Aí João Vito vai descendo, trabalha para o Boi Equipe de Salgueiro, vem Felipe Moraes Aí João Vito descendo, faz a volta João vai no Boi, Salgueiro Pernambuco Vai no Boi, leva pra cá Aí Felipe Moraes Aí Felipe Moraes Aí Felipe trabalha 3, 7 e meia Vai no boi, chama na mão direita Aí vem Quando vai A dobra se apresenta Aí a dobra descendo Aí a dobra descendo Aí a dobra descendo Aí ele faz a volta Aí Francisco Aí Otávio Ele vem para o boi, desce a vento Ele vai na balança, banhado Outrizou Aí Otávio descendo, trabalha Aí a dobra vai descendo Trabalha o corredor Aí já volta o Otávio Vai para a faca, é a 46 Aí o boi para O boi vai rompendo O partido, o boi na contra Ele tenta voltar, rompeu O boi, foi embora O baile se apresenta, vem a dupla Vai para o trisor Autrizou, foi empatio Lá vai, foi Bora, vai, vai Deixa aí Legal, utilizou Foi empatio Trabalha o Rafael Aí o 0-4 Rafael Trabalha começou Começou a rodada Agora a classificatória Aí Rafael Trabalha o Rafael Vai para a vinda Aí a dupla vai descendo Trabalha o corredor Mandar um abraço Amigo André Maltador Ligado com a gente O mototaxi André em Caruaru Vai Magro Valença Acredita Magro Vai no boi Ele foi Da cá É papo de pegar Deu Agora Aí lá vai Boitabala Vai Naná Deixa o empate Na contramão Vai Neto Edu 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 No Paraná Vem José Neto Vem a 8-1 José Neto 181 José Neto Que vem Gugu Sampaio Vem depois Gugu Sampaio Aí aperta aí Para vários tipos de égua Várias linhagens Está em treinamento Bolsonaro está firme Já está iniciando Sua trajetória Aí na produção De campeões Bolsonaro está firme Aí vai no boi Desce José Neto Chamou na mão Direita Aí o Gugu Que vem no banão Uma dupla Se apresenta Ele vem para o boi Da sua vez Dupla que é para o banão Vem Gugu Se apresenta Vem a dupla Legal trezor é 11 Anabraza amigo Sampaio Café do Sampa Vem o leilhão Dia 20 de setembro Leilhão Café do Sampa Direto no Ceará Caloa quebrada Leiloeira MBA Assessoria Beto Duvel Aí Gugu Descendo Beto Duvel Aí Gugu Descendo Zero Vai 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 Deixa ele vai correr Aí vai O Hugo Trabalha o Hugo O Paiva vai descendo Trabalha o Hugo Aí é o Hugo Vai descendo Trabalha o Hugo Vai no boi Vai 3-4-1 Diogo Aí a Grupo Cororô Recife Vai 3-4-1 Descendo o Hugo Vem Felipe Marais Hugo vai no boi Léa pra cá É o Total Flex André Amigo Estourinho Também tá com a gente Ó o Vivo Estourinho Silva Lê Estourinho Aquele abraço Estourinho Silva Dupla cá O Trisor É o Trisor O Trisor O Trisor O Boi Partiu Lá vai boi Vou boi Vou boi Vou boi Vou boi Vou boi Vou boi Deixinho pra correr Bora Bora Aí Cadenece o Lula Retorno Virou igual um pinhão Aí Adeno que é para o bolão, vem o Deno, vem a 403 aí a Deno, que é o Tresor aí o grupo Deno, Montanha, Pesqueira, vai Deno vai Lula, Rufino, aí o Deno e o Lula vai Deno, vai Lula, deixa aí pra correr o bolão aí vai Deno, vai Lula, vai a 403 e a Deno e Lula, aí Deno Montanha, o Boi Partiu, lá vai Boi, tá, Bola Deno vem Kikinho, aí vem a 414 vai Deno, Montanha faz a volta, Deno, é o campeão da CQM montanha do Deno, Eternal, vai Deno, vai no bolinho vai lá cá olha o Kikinho, aí o Kikinho, se apresenta o Kikinho, ligar o Tresor, aí o garoto o Kikinho, ele representa, aí é Roche é Rio Rancho e Vitória, vai, vai, vai deixa aí aí vai Kikinho, trabalha Kikinho, trabalha Kikinho, vai partiu trabalha o garoto, representa Vitória Edu, Edu não para Kikinho aí a dupla vai descendo, o trabalho vai no bom, Rafael Menezes, e a 414 2, Rafael Menezes, aí é São Pedro no 1, vai Rafael Nessena, acredita vai no bom, ele foi da cá aproveitamento para Rafael Menezes para o Bonão, se apresenta, vem a 111 é Nanã, ele cai o Tresor aí Nanã, Leixo, foi, partiu lá vai Boi, vai 101, trazendo vem Felipe Moraes vai Nanã, trabalha, faz a volta de monta Dalila e Zitor aí vai Dalila, vai Nanã vai no bom, chama na mão direita o Kikinho da força dele aí é Felipe, ele cai o Tresor trabalha o Felipe, vai 3,7 mil Felipe, vai descendo, equipe da Planeta e Cá aí é Felipe, trabalha Felipe, pará e vai chama na mão direita aí é Felipe, ele cai o Tresor trabalha o Felipe, vai 3,7 mil Felipe, vai descendo, equipe da Planeta e Cá aí é Planeta e Cá, Recife, trabalha Felipe, pará e vai no bom, chama na mão direita vai Cá perdeu o partido, vai embora tem que botar o boi pra volta Kikinho da força dele vai embora aí é rodada do todo agora Kikinho aí é Kikinho, vai Léo, vem aqui Léo vem buscar pra correr aqui, deixa eu olhar aí é Kikinho, vai Léo aí bateu pra correr, vai aí vem Léo aí é Kikinho, vem ver o Léo ele que é o Tresor aí é Kikinho, aí vai o garoto trabalha, vai Léo e vai na calda do Boi, fez a volta controle eu sou mais você Kikinho tem que botar pra voltar, não pode errar aí Kikinho descendo, segura garoto aí é o genético, ele vem na TRO aí a dupla se apresenta, vem aí começa a rodada, agora são 4 que vem 4 que vem nessa rodada buscando o título de campeão, é Magro Valença, eu sou mais você botar pressão, garoto acredita Magro é pra fazer valeu valeu Boi valeu Felipe Marais a dupla aqui, apresenta Recife aí ele que é o Tresor vai e partiu lá vai Boi trabalha em 3x7 mil Felipe Marais aí Felipe presente a Planeta e Cá Recife vem der montanha aí Felipe acredita lá vai Boi e acredita é pra fazer valeu aí vem der aí a dupla aqui Vila Maranhão se apresenta aí vem a dupla caltrizou vai e partiu lá vai Boi meu amigo do Dodo juntamento é o Júnior Rodrigo que está resistindo tudo aí, viu? Resistindo tudo, vai dentro de montanha, o campeão do Light, ainda é a CQM, vai no voo, ele foi daqui, zero. A RIPD vai embora, tem que botar pra empatar, aqui que é o R.O. Aí vem o garoto representando a cidade de Vitória, Vitória de Santa Antama, a terra da Pitu, Vitória do Parcão Betuquese, alô, R.O. Alô, Renato, R.O. aqui que é o R.O. aí, vem comigo, DJ, alô, DJ, cenoura, pressão pra ele, aí aqui que é R.O., vem o garoto, ele cai o trisouro, aí falou o título em campeão, sem perder, vai embora. Tem que botar pra empatar, perdeu, vai embora, deixa aí, Léo. Aí aqui que é R.O., vai partir lá pra Boia, Vitória, ó, o garoto, o Kikinho, ele vai na calda do Buzete, aí a R.O. Aí a vitória faz a volta, Kikinho, vai no Boia, acredita, é pra fazer, valeu, garoto! É que tá aí, Kikinho, pra entrevista, cuidado aí, vereador, Loco Tô. Cuidado aí, viu? Já levei um cagapé do Tôro uma vez. Não, não vi, não vi um coito não. É, nós já estamos meio avançados, né? Ô, Brema, depois vem aqui, Brema. Quero parabenizar aí, Gilberto, parabenizar a dupla aí, parabenizar o campeonato, pelo horário, né, por tudo, apoiada.